Música Oi, hoje nós vamos falar sobre ideias para festa pool party Festa pool party é uma festa na piscina Super legal fazer agora no verão para receber os amigos em casa Não necessariamente precisa ser uma festa de aniversário Se você quer receber seus amigos em casa, então é só fazer uma pool party Essa ideia é uma ideia super simples, vocês podem ver que foi só colocado um pano azul Com algumas boias de tamanhos diferentes e que é super fácil de fazer Nessa ideia é a mesma ideia do que a da anterior, mas vocês podem ver que está focado muito nas cores Em cores vibrantes, então tem muito azul, muito amarelo e muito rosa Que são cores características de uma pool party Outra ideia também usando essas mesmas cores, mas com um fundo bem mais glamuroso Com um tecido chefrão, fica super legal Já nessa ideia foi produzido um painel mesmo, como se fosse uma piscina com coqueiro Aí também colocaram abacaxi e flamingos Então é só você mandar produzir um painel desse para botar atrás da mesa Mas vocês podem ver que também foi utilizado boias na frente da decoração da mesa Eu coloquei essa ideia para vocês verem que é possível fazer uma mesa simples Porém vai ficar muito legal para receber sua pool party com um bolo simples Que é só você botar ganache no bolo azul e uma bandeirola Que vai ficar super legal para você receber os seus amigos em casa Essa ideia é uma ideia para festa de pool party com o tema pool party Mas uma festa no estilo tradicional Com várias bandejas, vários docinhos E sempre naquele estilo de cores Na cartela de cores azul, amarelo e rosa Pegando um pouquinho de verde, pegando um pouquinho de laranja Mas sempre nessa cartela de cores Essa ideia é para quem quiser decorar a piscina Então é só fazer um arco com bolas Prendendo em cada lateral da piscina Em cada canto da piscina Cruzando um arco de bola Eu acho que vai ficar super bacana E vai chamar muito a atenção dos convidados Essa ideia fugiu um pouquinho do tradicional Colocou como fundo da mesa tijolinhos, né? E também colocou uma coisa que dá muito destaque no fundo da mesa Um guarda-sol Um guarda-sol muito colorido E eu achei que ficou um charme com essa parede de tijolinhos Eu coloquei essa opção como opção para lembrancinha Então é um potinho comum com bala dentro E em cima de biscuit só tem duas opções Ou você pega um potinho com uma prancha Ou um potinho com uma boia E vai ficar super lindo E é super fácil de fazer esse tipo de biscuit Porque mesmo quem não tem a habilidade muito com o biscuit É um desenho super simples de fazer Bom, eu coloquei essa opção para vocês poderem colocar Na pulparia de vocês Uns mimos para os convidados usarem na própria festa O protetor solar é super importante E óculos solar também, né? Óculos escuros para a proteção do seu convidado E também o convidado vai ver a sua preocupação com o bem-estar dele Essa opção é muito legal É para brincadeiras Então que tal uma guerrinha de bola d'água? É super fácil de fazer Hoje em dia vende já para você poder encher já com a mangueira E é só dar um nozinho para poder fazer a guerra Ou você pode ir já na raiz mesmo Encher bola por bola Só dar aquele nozinho e partir para a guerra Uma opção muito legal para você fugir do isopor É você comprar uma piscina para criança, né? Uma piscina infantil encher de gelo e colocar cerveja, refrigerante, água, suco para os seus convidados Essa é uma opção para quem quiser investir no bar para os seus convidados Então nós temos aqui uma parte de bar onde você pode construir o seu próprio drink E aí você pode oferecer drinks, bebidas e até milkshake Porque vai estar calor, né? E o seu convidado vai poder se refrescar Uma opção de doce é você fazer palitinhos de chocolate em forma de coco Para dar para os seus convidados Eu achei um charme essa opção de doce E vai ficar muito lindo na decoração da mesa Aqui eu coloquei como opção de petisco Então você pode colocar batata frita, pretzel Entre outras coisas Pode botar amendoim em baldinhos de areia Para o seu convidado servir a ele mesmo Aqui temos uma usão super fofa Que é só você fazer um copo com uma tag de bola, né? De bola para piscina, aquelas bolas super leves Dentro tem um sorvete que você mesma pode produzir em casa Que é super fácil de fazer com suco, né? De suco de caixinha E para você também, quem gosta, para comemorar, tomar com champanhe Uma opção de sorvete que vocês podem dar para o convidado de vocês Esse sorvete feito de gelo e é só você jogar aquela mistura por cima É super fácil e baratinho de fazer Mas quem não souber fazer Temos a nossa opção do nosso tradicional e delicioso sacolé Aqui temos uma outra opção com a piscina de criança Cheia de gelo com refrigerante dentro E vocês podem ver que vocês podem colocar essa piscina dentro da sua piscina Para os seus convidados se servirem dentro da piscina Olha que legal Aqui temos várias opções de tag Para vocês colocarem nos doces e nos salgadinhos da festa Que vai ficar super fofo Uma ideia muito legal É você pegar uma cordinha e fazer calções de banho Pode botar biquíni maior e pendurar com aqueles mini pregadores E botar na frente da mesa É uma opção muito fácil de fazer Um varalzinho com peças de banho Não podemos esquecer das nossas famosas garrafinhas na decoração da mesa Então é só você pegar uma garrafinha de vidro, encher de suco E colocar um canudo com um guarda-chuvinha Essa é uma opção para centro de mesa, muito legal Então é só você imprimir alguns desenhos, colocar num palitinho e colocar num copinho Outra opção para vocês servirem o convidado de vocês Baldinhos, como eu já falei anteriormente Onde vocês podem colocar vários tipos de biscoito Aqui são placas, elas estão em inglês Mas vocês podem colocar assim, piscina, banheiro, sauna E ir apontando para cada lugar Aonde é a direção para os seus convidados Na sua casa, na sua recepção Porque aí não ficam te chamando toda hora É só eles lerem E aí é uma forma decorativa E também de orientar os seus convidados Que não conhecem a sua casa Aqui outra opção de fundo de mesa É você botar esteira no fundo da mesa E botar alguns cataventos Vai ficar super bacana Aqui mais uma opção de diversão É você comprar aquelas boias de rede de vôlei para piscina É super divertido jogar vôlei na piscina Boias coloridas não podem faltar na sua festa Vocês também podem comprar boias que são temáticas Que as pessoas adoram tirar fotos temáticas em poupares Então vocês podem comprar donuts, pizza e flamingos Porque as pessoas adoram flamingos, tá gente? Cupcakes decorado com guarda-chuvinhas Representando os guarda-sóis Com pasta americana vocês podem fazer o coco E com paçoca vocês podem fazer a areia Para decorar esse cupcake Duas opções de bolos lindo, 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 lindo Para quem quiser fazer uma festa de aniversário de poupare E não pode faltar aquele tradicional e lindo bolo Aqui outra opção de mimo para os convidados Além do protetor solar, né? Que eu já disse anteriormente Você deixar reservada algumas toalhas Para as pessoas poderem se secar quando elas saírem da piscina Você também pode oferecer para os convidados Algumas mini boias, né? É uma opção super fácil de achar hoje em dia E muito fofa Aqui nós temos um glamuroso centro de mesa Feito com abacaxi e rosas Para quem não quer fugir daquela festa super, hiper, mega chique e decorada Essa opção aqui é muito bacana Ela é uma torre de gelatina Super colorida Que tem super a ver com poupare E só tem mini guarda-chuvas, né? Preso nessa gelatina Aqui temos outra opção de mini boia para drinks E aqui temos várias opções de forminha Para colocar docinhos dentro Essas forminhas talvez não seja tão fácil de achar Então vocês procurem uma forminha da cor que vocês quiserem Essa aí é turquesa E aí vocês imprimem esses desenhos Desenhos que tem a ver com poupare E aí é só colar na frente dessas forminhas Que vai fazer maior sucesso Aqui temos outra opção de tags, ó Com palitos de dente Então é só você imprimir, colar Que aí tá pronto aí para decorar os seus docinhos E por último Uma opção de decoração para piscina Que eu achei muito interessante Vocês podem ver que tem várias margaridas, né? De três cores diferentes Dentro de bambolê Para quê? Para essas margaridas não fugirem De dentro da área do bambolê Então elas vão ficar na piscina Decorando a piscina Muito legal essa opção Super diferente Para quem quer fazer algo assim mais chique Então é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal De comentar e de compartilhar esse vídeo Um grande beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau